Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News e neste vídeo, galera, vamos falar sobre dinheiro parado na conta poderá ser tributado. Vamos falar sobre esse assunto no decorrer do vídeo. É o seguinte, apenas quero dar um recado que esse canal é apenas, fala de finanças, finanças em geral, ou seja, de cartões de crédito, de empréstimo, de contas digitais, contas físicas, tudo no hemisfério de bancos, de instituições financeiras, ok? Então, este vídeo, o conteúdo deste vídeo agora que eu estou fazendo faz parte do canal, ok? E aí o seguinte, e por falar nisto, se você quiser deixar o seu comentário, seja bem-vindo, mas sem citar política, porque aqui nós só falamos o âmbito de finanças, ok, galera? Bom, e por falar em comentários, se você não é inscrito no canal, dá aquela força, se inscreva aí no canal, clica no sininho para receber novos vídeos também, se você gostar desse conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário, como eu já disse lá, comentário sem falar de política, e se você tem alguma dúvida, pode fazer a sua pergunta, que nós estamos aqui para poder responder. Se nós não soubéssemos, nós corremos atrás até conseguir, e se por aventura, depois que nós corremos atrás bastante e não conseguir, infelizmente, nós diz que não conseguimos, porque algumas coisas, nós depende do que os bancos nos falam, ok? Então, a gente entra em contato e, às vezes, não consegue entrar em contato com algum particular do banco para eles passarem a informação para nós e nós, então, responder a pergunta. Mas 99,99% eu respondo as perguntas, ok? Bom, então vamos lá, galera, é o seguinte, aqueles que pensam em fazer investimento com moedas estrangeiras, abrindo conta em bancos que aceitam esse tipo de depósito, tem vários aqui no Brasil, né? Tem a, acho que é Evolutio, né? Tem também a Usend, tem vários outros, né? Tem vários outros ligados a bancões, né? E aí o seguinte, essas contas, esses bancos, os que oferecem conta digital do exterior, que você possa fazer depósito via moedas estrangeiras, sem ser o real, eles serão tributados dessa maneira, se você deixar o dinheiro parado lá, a fim de obter lucro, o que isso quer dizer? Por exemplo, se você colocar lá 100 dólares, e deixar lá parado esses 100 dólares por alguns meses, e aí o dólar aumenta o valor, em frente ao real, e aí você então terá lucro, né? Aí sobre esse lucro, será tributado, ok? Então galera, é o seguinte, porque essas contas em moedas estrangeiras, ela foi feita, mas idealizada, para que? Pessoas que vão viajar, ou seja, vão sair do Brasil, para qualquer outro destino no mundo, e aí vai usar essa conta para poder fazer ali os seus pagamentos, etc, etc, ok? Então se você deixar parado lá, a fim de obter lucro, ou seja, a valorização daquela moeda que você colocou, e a desvalorização do real em si, né? Porque na verdade, a desvalorização é porque o dólar sempre, ele pode subir, ele pode estabilizar, ele pode cair, mas geralmente, muitas vezes ele sobe, né? Ele sobe alguns centavos, e aí você obtém lucro, ok? Então em cima, em seguida, em cima desse lucro, você terá tributação, tá? Isso ainda está sendo visto e revisto, para que passe essa aprovação nessa lei, tá? Ainda não está vigorando, não é? Então já estou fazendo um vídeo para que você fica sabendo, ok? Que quando você a tiver, tem a Wizz, acho que a Wizz é o nome da conta, né? Wizz, Wizz, não sei, eu sei que são várias contas estrangeiras, que você pode abrir aqui no Brasil, e colocar nesse caso, a moeda que você quiser, principalmente aí, o dólar, ok? Então bom, e aí o seguinte, isso se você passar no Congresso, você terá que pagar o tributo em cima daquele valor excedente, Porque, como eu disse, essas contas, segundo os realizadores, é mais para a pessoa usar em viagem. Tanto que eles enviam um cartão de débito para que a pessoa faça pagamento, tá bom? Então tá aí, galera. Você fica de sobreaviso, porque se uma vez você tiver conta nesses bancos, tiver valor lá, e quando você for olhar o extrato, dar uma olhada no aplicativo, poderá haver ali alguma incidência de cobrança ou até menos. Você tem que olhar o extrato sobre o extrato, porque, de repente, naquele extrato ali, está te cobrando alguma coisa sobre o equivalente a tributos, tá? Além do IOF, né? Porque muitos contas estrangeiras, muitos bancos que aceitam moedas estrangeiras, não se pagam IOF. Então tudo isso será tributado em breve, se por acaso passar na aprovação da lei. Esperamos que não aprova, né, galera? Para poder não trazer prejuízo aí para os clientes que fazem uso dessas contas, ok? Bom, então tá aí, galera. Se você quiser deixar seu comentário, por favor, deixe seu comentário. Mas eu te peço, por gentileza, que eu não fale de política, porque eu poderei levar um strike, ok? E aqui é apenas falando de finanças e avisando vocês como é que vai ser, ou para vocês terem cuidado para não perder dinheiro, vocês que têm contas em diversos bancos, ok? Então esse é o intuito do nosso canal, é divulgar, ok? Não é ser contra A e nem ser contra B, eu digo isso dos governantes, ok? Valeu, galera!